Mare Krishna, passo aqui para convidá-los para a terceira aula do curso de introdução ao Bhakti Yoga. Lembrando que já tivemos a primeira aula sobre Bhakti na Bhagavad Gita. Também estudamos sobre o tema dos Gunas na Bhagavad Gita. E também na última aula estudamos sobre a nossa verdadeira identidade. O próximo tema, neste dia 28, sábado, a partir das 16h, 16h às 18h, o tema muito caro será Krishna. Quem é Krishna? E também vamos aprender como nos relacionar com o Krishna. Venham, não percam essa oportunidade. Hare Krishna. O próximo vídeo. No perfume. Hail Marcos. Presidente. Culianza. O que é isso?